Programa do Rubão, eleições 2018. Hoje estamos conferindo o lançamento do Comitê Central de Eduardo Bismarck. Momento de receber os amigos, colaboradores, apoiadores desse pontapé inicial à busca de uma cadeira na Câmara Federal, Eduardo? É isso mesmo. O Comitê é um nosso escritório político, né? É um central também de debates, de discussões com a sociedade civil. E eu acho importante a gente apresentar para a sociedade onde será esse ponto, não só de escritório, de relacionamento também com a sociedade civil. Aqui é o nosso Comitê Central em Fortaleza, na capital, e a gente convidou alguns amigos, não só o meio político, mas também amigos daqui de Fortaleza, para poder comparecerem hoje e fazer essa apresentação. Ao lado do candidato, Salmito Filho, vereador, presidente da Câmara Municipal, e o candidato a deputado do Estado hoje, prestigiando aqui o lançamento do Comitê de Eduardo Bismarck, uma nova liderança que surge para representar bem o Ceará, presidente? É, o Eduardo Bismarck reúne juventude, qualidade, boa formação, e uma história, e uma tradição política, a partir do seu pai, da história da sua família, seu pai que foi deputado federal, foi secretário de turismo do Estado do Ceará, com grandes contribuições, à época do governo Cid Gomes, do governador Cid Gomes, e também como prefeito de Aracati. Tenho certeza que o Brasil precisa renovar, e renova com o Eduardo Bismarck, esse jovem advogado, competente, e que vai dar uma grande contribuição lá no Congresso Nacional. Nós, cearense, estamos de parabéns. O Eduardo, ele é jovem, é novo, vontadoso, cheio de entusiasmo, mas tem a experiência, tem a vivência, tem a tradição do pai de tios que tem atuado na política do Estado do Ceará há algum tempo. Tanto é a tradição, junto com a disposição, e a novidade, e a preocupação com o futuro do Ceará. Sim, sem dúvida alguma, o Eduardo é capacitado, é um jovem com vasto conhecimento em Brasília, das tratativas, de como se deve andar para ajudar o Estado do Ceará, e nós, no consenso com o senador Eunice Oliveira, decidimos apoiar o Eduardo na minha base, onde eu voto, que é o município de Trairi. Com os meus amigos daquele município, estamos dando esse apoio à candidatura do Eduardo, na esperança de estarmos colaborando com o Ceará, estarmos colaborando com o Brasil. O Eduardo é alguém jovem, muito qualificado, mas que vem uma tradição política também muito grande ali no Aracati. Neto e filho de lideranças de bisneto, neto e filho de lideranças que tem uma força política para além do próprio Aracati, no Estado do Ceará inteiro. Então, aprendeu dentro de casa a importância da política para servir as pessoas mais simples, mais vulneráveis. E, além de tudo, se preparou, se qualificou, é alguém que realmente é um dos sopros, um dos novos sopros de renovação nessa disputa pelo Parlamento Federal. A gente está aqui nessa noite de alegria, de festa, para inaugurar aqui o comitê do Eduardo Bismarck. Meu parceiro, meu irmão, uma revelação da política, que desponta aí como um nome que encanta todo o Ceará, que conquista todo o Ceará com sua simplicidade. Olha, é ótimo que nós tenhamos aqui, nesse comitê, abençoado aqui por Deus, o nosso candidato Eduardo, que é um jovem, que pode dar muito da sua herergia para melhorar ainda mais o nosso querido Estado do Ceará, para juntos, em Brasília, fazermos um grande trabalho em prol daqueles que efetivamente precisam da mão amiga, do braço amigo, daqueles que se propõem a representar e representar bem a população do Estado. Hoje você conferiu na internet, no programa do Urbão, a inauguração do comitê de Eduardo Bismarck. Eu estou aqui do lado do prefeito de Heracati, momento especial, celebrando com amigos, colaboradores, apoiadores da campanha do Eduardo, uma nova promessa para o cenário político do Estado do Ceará, prefeito? Não tenho dúvida, fico muito da felicidade que tem, não só o político Bismarck, o prefeito, de ver a esperança que nós temos de um candidato a deputado federal que possa representar bem o Ceará e o Brasil. Porque deputado federal não é só voltado para as questões do seu Estado, ele representa o Estado, mas ele legisla em torno das coisas do Brasil. E eu tenho certeza que o Ceará vai mandar para a Câmara dos Deputados, para falar pelo Ceará, para representar os municípios do Ceará e para representar o nosso Aracati também, que é a terra dele, vai mandar para o Congresso Nacional um grande deputado, preparado, um garoto novo, mas já experiente, um advogado já com bastante experiência, com um vínculo em Brasília de relações institucionais, de relações de amizade, que vai lhe facilitar o trabalho. Conhece o Congresso Nacional, conhece as pessoas, por força de ofício, que trabalham com deputados e senadores e membros de uma maneira geral como funcionários do Congresso Nacional, que vai tranquilamente lhe dar muitas chances. Fiquei muito feliz aqui hoje, sobretudo com vocês estando aqui, com a imprensa, com as pessoas que visitaram.